E aí, Faldetona, mais um lançamento, cachorro? Vem pra cá, patreta, vem pra sacanagem Vem pra cá, novinha, vou te pegar com vontade Vou tacar marreta, soltar em você na comunidade Vou tacar marreta, soltar em você na comunidade Ai, toma pau, toma pau, que eu sei que tu adora sacanagem Toma pau, toma pau, que eu sei que tu adora sacanagem Ela já chega no Elipa muito fora do normal Cabelo em cacheadinho que faz os mano passar mal Também brota no Pantanal querendo os cara da boca Os moleque traja de sol, os moleque vida louca Ela quer picar a tcheca, picar na boca, ela quer picar a tcheca Picar a boca, ela quer picar a tcheca, picar a boca Eita louca, louca, ela quer picar a tcheca Picar a boca, quer picar a tcheca, picar a boca Quer picar a tcheca, picar a boca, eita louca, louca E aí, Faldetona, mais um lançamento, cachorro? E aí, DJ KR3, tá lançando mais uma danada E aí, DJ KR3, tá lançando mais uma danada Oi, Kraldinha, Kraldete, Kraldinha, Kraldete As que não senta, com certeza faz boquete Oi, Kraldinha, Kraldete, Kraldinha, Kraldete As que não senta, com certeza faz boquete Vem pra cá pra treta, vem pra sacanagem Vem pra cá novinha, vou te pegar com vontade Vou tacar marreta e soltar em você na comunidade Vou tacar marreta e soltar em você na comunidade Ai toma pau, toma pica, sei que tu adora sacanagem Toma pau, toma pica, sei que tu adora sacanagem Ela já chega no Elipa muito fora do normal Cabelo em cacheadinho que faz os mano passar mal Também brota no Pantanal querendo os cara da boca Os moleque traja de sol, os moleque vida louca Ela quer picar a tcheco, picar a boca Ela quer picar a tcheco, picar a boca Ele tá louca, louca Ela quer picar a tcheco, picar a boca Quer picar a tcheco, picar a boca Quer picar a tcheco, picar a boca Ele tá louca, louca Eita, é o Detona Mais um lançamento, cachorro E aí DJK R3, tá lançando mais uma danada E aí Fael, detona Bagapum